Vai chamar geral, edital do concurso PEMER de soldado 2014 tem novo desfecho. Se eu der um lar que tiver notificações chega mais. Então o Supremo Tribunal de Justiça emitiu uma decisão favorável aos futuros concursados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que prestaram o concurso em 2014. Após uma comitiva da LERJ, se dirigia a Brasília para negociações. Então publicada na última quinta-feira, dia 22, foi proferida pelo ministro que reconheceu o direito dos futuros policiais de entrarem na PEMERJ. Após acionar a justiça e pedindo a anulação de três questões de história do concurso. São aí quatrocentas, pouco mais de quatrocentas pessoas que recorreram, que estão no aguardo. e dessas, nesse momento, pode até ter um pouco de esperança, pois a decisão tem tudo para se prosperar. Tem que aguardar, né gente? Esperar o final, mas já é um bom sinal, já é um bom andamento sobre o assunto, porque eu sei que tamanho, tamanha é a ansiedade e também muitos estão esperançosos de entrarem na PEMERJ. E, de fato, esses candidatos de 2014, muitos já nem atendem mais aos requisitos. Se fosse nos dias atuais, se fizesse o concurso de 2023, muitos ali já teriam extrapolado a idade, não iam conseguir entrar. A gente está acompanhando o desenrolar desse processo, está acompanhando o andamento e qualquer novidade, volto aqui a falar sobre o assunto. Talvez você, que aí é do edital 2023, vai ter as suas críticas, as suas análises e deixe aí nos comentários o que você acha, né, dessa decisão. Bom, se houve falha por parte da banca organizadora, que era a banca exata, e o candidato se sentiu lesado, ele sim tem a capacidade de recorrer, de recorrer pelos seus direitos. Ele tem a capacidade de recorrer pelo seu direito, a capacidade processual, no caso. Isso é até uma disciplina que é relatada lá na matéria de direito civil. E logo ali no direito civil também é possível você ver ali a norma imprimindo sobre esses assuntos. Bom, temos aí... Isso não vai impactar em nada do edital 2023, tá, gente? E se você acessar lá o site da PEMERG, o Transparência, você vai notar que tem muitos ali entrando sob o júdice. E são de edital, assim, 2010, o ano que fiz, 2010, 2014. Então, confere lá e veja. Também tire isso, as suas considerações. Até o próximo vídeo, fico por aqui. Vou nessa. Fui. Fui.